Você veio, você veio entregar essa carta pra mim? Hein? Oh, 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 muito obrigada Você quer ler a carta pra ela? Você consegue ler? Muito obrigada, muito obrigada, amiga, deixa eu ver aqui Você... Olha só, vamos aqui Governadora Fátima Bezerra Sou uma criança sonhadora, tenho sete aninhos de idade Curso o segundo ano na escola estadual Ferreira Pinto Moro com o meu irmãozinho Heitor, mamãe, Heitor ele? Que lindo! E vovó é delícia, né? Numa casa alugada Nem por isso deixo de acreditar no amanhã e na vida Meu sonho é me formar em veterinária para cuidar dos animais Ganhar dinheiro e comprar uma casa para minha família Pois é muito triste ser criança e não ter um lar Minha mãe e minha vózinha estão desempregadas No final do mês, quando falta o dinheiro para pagar o aluguel A tristeza bate Mas também falta o gás, as frutas e outra necessidade da família Costumo almoçar na escola na hora em que a merenda é servida Brigo com meus colegas de escola e vizinhos no meio da rua Não tenho casa para recebê-los Levo uma vida simples, sem brinquedos, sofisticados, computador, celular e outras modernidades Porém, não deixo de agradecer a Deus pelo pão e o dom da vida Pois acredito que um dia o sol haverá de brilhar em nossas vidas Minha família sempre votou em Lula e Dilma Na eleição passada votou na senhora para o governo e a dada para o presidente Não quero lhe pedir dinheiro, nem esmola Apenas uma casa para que minha família possa viver com dignidade Ser criança é lindo, mas enfrentando tantos sacrifícios A vida infantil se torna dolorosa Obrigada, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, pela atenção e carinho Assina, Heloísa, sete aninhos, uma criança sem teto Principalmente com vocês, Heloísa, com os que mais precisam Que nós vamos trabalhar incansavelmente Para trazer cidadania e dignidade para vocês Estamos aí, inclusive, tentando recuperar um convênio de 50 milhões Com o governo federal, o governo desse que estava perdido E o governo da professora Fátima Bezerra está tentando recuperar E vamos recuperar para, em breve, eu anunciar A construção de 1.300 unidades habitacionais Cuidado da educação